Hoje o Que Fazer Curitiba soma mais de 215 mil seguidores. É o maior perfil de dicas de entretenimento e gastronomia da cidade. Fomos pioneiros nesse movimento de dicas de gastronomia e de coisas locais. Eu criei o Que Fazer Curitiba, na verdade, por uma necessidade minha de atender uma demanda que não me supria. A gente estava indo sempre nos mesmos lugares, comendo as mesmas coisas, vendo as mesmas pessoas. Então eu comecei a fazer uma listinha de lugares que eu gostaria de ir, almoçar, conhecer, enfim. Que daí eu comecei a pesquisar muito também coisas que eu gostaria de fazer e eu percebi que eu realmente não gostava de nenhum conteúdo que ali estava sendo produzido da forma mais cool, mais jovem, mais rápida. E era isso que eu queria. Eu queria ver uma foto real com uma dica de um amigo. Então eu resolvi criar o Que Fazer Curitiba por causa disso. E daí começou a dar super certo, porque as pessoas realmente tinham essa necessidade. Eu comecei anonimamente. Acho que é uma coisa que é legal falar. Eu segui todos os meus amigos no começo para ver o que eles iam dar de feedback. Porque quando você fala que algo é seu, as pessoas têm um julgamento. Quando elas não sabem de quem é, elas dão um outro julgamento mais verdadeiro. Então eu fui me aperfeiçoando também com esses feedbacks que eles deram no começo. Quando começou a dar certo, já no terceiro mês, eu acho que eu estava com 12 mil seguidores. Um grande restaurante aqui de Curitiba me mandou uma proposta de basicamente metade do que eu ganhava para trocar por permuta. Então eu percebi aí uma carência nesse setor e resolvi me dedicar, porque vai que dava certo. Mas como eu não queria ficar sem dinheiro também, paralelamente eu criei uma mini agência para cuidar de redes sociais e atendi a três clientes para ter um fim mensal estável. Durante um ano eu fiquei fazendo isso, porque a maioria das propostas eram realmente permuta. Então ninguém vive só disso, mas eu acho que é o começo de todo mundo. Você não pode já querer começar um negócio e já ganhar um rio de dinheiro. Tem um tempo de maturação, um tempo das pessoas te conhecerem, te valorizarem no mercado. E eu acho que é mais ou menos por aí.